Oi, tudo bem? Vamos lá a nossa transformação completa, agora vamos arrumar os cabelinhos que estão assim um pouquinho diferentes, então... Ah, cadê o resto? Não tem! Enfim, vamos lá, aqui eu lavei, tá? Então, eu lavei, hidratei, ele tá gostoso, tá macio, porque hidratei, bonitinho, fiz hidratação, aliás, tô fazendo todos os dias. Mas olha, ele não tá com definição, se eu fosse sair assim, eu ia também sentindo mal, porque ele não tá bonito, e isso acontecia muito quando era nova, eu não sabia arrumar meu cabelo, não conseguia, achava feio, e ainda, né, juntava as pessoas falando, julgando, porque não tinha o cabelo liso, e agora, gente, agora não, agora a gente tem todo um arsenal pra arrumar o cabelo, então vamos lá. Eu coloquei aqui na água, eu coloquei justamente o creme de pentear, que eu amo, tá? Esse aqui, olha, a embeleze poderia me pagar, claro, pagar nós embeleze, mas eu uso realmente esse santo black poderoso, assim, de coração, gosto das coisas da embeleze, no meu cabelo ela dá muito bem. Então, eu vou colocar só um pouquinho aqui, que ele tá úmido, mas como eu tava aqui fazendo a maquiar, ai meu Deus, que não molha a câmera, e que não molha o computador que está ali, peraí, deixa eu só vir um pouquinho pra trás aqui. Pronto, é só pra ele ficar úmido, só um pouquinho pra, o que eu vou fazer, pegar melhor, só isso. Não é pra tá pingando, não, na água, que como tem creme, então, fica gostoso, ok? Deixa eu só ajeitar o espelho, tá, ok. Ele tá molhado, então tá, é isso que eu queria, ele molhado. Deixa eu só pegar meu paninho aqui, prontinho. Então tá, o que a gente precisa pra arrumar um cabelo curto, pra dar aquela definição, aquela, parecer que tem um cachinho ali, um cachinho, um cachinho, literalmente um cachinho, né, porque ele tá bem pequenininho. Então, vamos lá. Primeiro, a água ali com um creme, que vai ajudar, um creme de pentear, pra continuar a deixar ele macio, continuar tratando. Um creme de pentear e um gel especial, especial pro seu cabelo, porque esse daqui é com óleo de oliva, tá, um gel com óleo de oliva. Ele é natural, ele não tem álcool, então, ou seja, ele não vai ressecar o seu cabelo, porque esse óleo de oliva aqui, ele é muito bom, ele segura, e ele não deixa aquele efeito que parece estar com caspa, né, que tem gel que deixa o cabelo branco, né, deixa, parece que não tem caspa, esse não. E ele ainda protege o cabelo por não ter álcool. Então, o que que eu faço? Eu coloco, é porque tá acabando, e eu deixo ele virar de ponta cabeça, pra sair até a última ponta, né. Eu coloco um pouquinho do creme de pentear aqui, pego um pouquinho do gel, um pouquinho, né, porque quando a gente corta o cabelo, a gente meio que esquece das, das... Metragem. Misturo aqui na mão, aí eu vou aqui, ó, espalhando ele pelo cabelo, espalhei, agora, eu passo assim os dedos, né, entro assim, ó, no cabelo com os dedos, pra ele poder pegar o gel e o creme. Ok, eu vi, eu senti que ele tá todo já com gel, parte de trás, parte da frente, senti que ele tá todo com gel, aí, se eu sentir que tá faltando alguma parte, eu venho e passo. Aí, eu senti que ele tá com tudo. Então, agora, o que que eu faço? Eu pego só um pouquinho de gel, só um pouquinho, molho a mão e começo a fazer movimento circular. Ó, aqui na frente, eu vou fazer movimento pra trás, então, eu pego, ó, faço movimento, a mão com gel, movimento pra trás, aqui em cima, ó, movimento, eu faço pra cá, porque eu gosto do meu cabelo desse lá de cá, se você gosta do cabelo lá de cá, você faz o movimento pra lá, certo? Pra direita. Como eu gosto dele pra esquerda, eu vou fazer o movimento pra minha esquerda, tá? A parte de trás também, ó, sempre assim, ó, movimento circular, tá? Movimento circular, movimento circular, e ele, ó, vai ganhando uma definição. Aqui na frente, vou fazendo também, aí, eu vou dando uma aberturinha aqui, só pra, ó, eu tô achando que aqui, nessa parte, ele tá precisando um pouquinho de gelo. Então, eu venho e passo, mas também, ó, movimento circular, movimento circular, que é pra ele fazer esse caixinho. Movimento circular atrás, aqui no meio, e aqui pra cá, aqui tá ok. Aí, agora, eu faço mais um pouquinho aqui, jogo ele pra cá um pouquinho, dou uma batidinha aqui, que é pra ele acabar de afofar, né, as pontinhas que ficam pra cima, elas encolherem e ficar assim, então, eu passo aqui, agora, deixa eu só enxugar minha mão, e agora, a gente vem pra dar um charme, né, porque afinal, somos mulheres, né, tô aqui de cabelo curtinho, mas sou uma mulher linda, maravilhosa, gostosa. Aí, eu peguei uma escova de dente, comprei uma escova de dente nova, mais baratinha, gente, foi, acho que, 90 centavos essa escova aqui, tá? Comprei uma escova de dente porque eu preciso, deixa eu virar aqui a mão, aí, eu preciso que ela seja assim, ó, quadradinha e que tenha um pouquinho de espaço, entende? Não pode ser muito fininha, senão, não dá o efeito que eu preciso, então, ela tem que ser um pouquinho gordinha. Aí, o que que eu faço? Eu não ponho lá dentro do pote, não, eu pego com a minha mão aqui, um pouco de gel, molho aqui a pontinha da escova, e venho aqui, ó, nesses cabelinhos aqui, puxo assim, tá? Puxo, 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 eu não faço aquele baby hair total, não, eu só puxo pra dar um tchan, pego mais gel, puxo pra dar um tchan, puxo pra dar um tchan, puxo pra dar um tchan, só pra ele tá arrumadinho. Mesma coisa do outro lado, só que aí eu vou pegar mais gel também, molho aqui e aí a gente começa, ó, do meio pra cá, meio pra cá, ó, tá vendo? Mais um pouquinho de gel, ó. Se você acha, se você gosta, né, você puxa aqui atrás da orelha, assim, ó, pra ficar estilizado, mas aí é gosto. E se você gosta daquele baby hair que o pessoal faz, desenhadinho, aí você faz aqui, eu já prefiro só, realmente, dar um estilo nele aqui, só pra ficar bonitinho. Pronto, só pra dar um charme. Aê, já deu um charme! Muito bem, então tá vendo? Ó, é só aqui, peraí, eu acho que aqui tá um pouquinho seco. Por isso que ele não tá pegando. Deixa eu dar um... Já tinha fechado o gel. É, esses gels aqui, gente, que não tem álcool, assim, que é um pouquinho, vamos dizer, né, um pouquinho mais natural, entre aspas, é, não procura, deixa ele fechado, tá? Se você tá usando assim, põe a tampa, nem que for em cima, pra ele não ir tomando muito ar, pra evitar dele ressecar, porque esses produtos que são, como eu falei, mais naturais, eles têm uma tendência a ressecar um pouco mais rápido, justamente porque ele tem menos componente químico, né? Então, ele dá esse ressecamento, então procura deixar fechado. E é isso, olha aí, ó, não gastei nem dez minutinhos fazendo a arrumação deste cabelinho. Agora, a gente só vem com os acessórios, claro, né, que não pode faltar pra gente ficar gata. Por quê? Com cabelo curto, então, a gente precisa chamar mais atenção. A gente pode e deve colocar uns brincos maiores, uns brincos, né, compridos. Eu preciso comprar brinco comprido, porque, na verdade, eu tenho um, mas ele é muito chique, então não dá, assim, pra usar no dia a dia, né? Com o cabelo curto também é legal, porque você pode usar e abusar de mais correntes, assim, mais grossas, sabe? Colares mais grossos, porque fica legal. E é isso, olha! Fala isso, não tô gata! Gente, essa é a nova fase do nosso canal, essa é a nova fase da Paula Camorim. Espero que vocês gostem. E lembra, toda terça e quinta, às 11 horas no Brasil e às 3 da tarde em Portugal, no fuso horário, né, de Portugal, a gente vai ter vídeo novo, tá bem? E eu vou trazer sempre alguma novidade, alguma maquiagem, alguma coisa de beleza, da parte de consultoria de beleza, alguma parte da terapia, do curso que eu fiz, de terapia holística, então eu vou poder trazer muita coisa pra ajudar vocês também com a autoestima, ok? Então fica ligada, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, um beijinho e até a próxima! Tchau!